Agora, os participantes têm uma pontuação dele lá. O overall, digamos assim, né? Cada um tem o seu lá. E aí, provavelmente, pra dar essa pontuação, tipo assim, ah, o cara sabe fazer fogueira e tem uma pontuação, um caça, outra pontuação. Você acha que dentro das habilidades de sobrevivência, qual que é a primordial pra ter? Pra estar indo num programa tipo esse? Tipo, fazer fogo? Ou a caça é a primordial? Eu acho que, tipo assim, é um conjunto, tá ligado? A sobrevivência, ela não acontece só na dentro da mata, dentro do desafio. A sobrevivência, ela é constante em qualquer lugar, até aqui fora. Entendeu? Pra sobreviver na cidade, até na sua mente, se você também não tiver o controle, você se perde dentro da sua mente. Então, tipo assim, acho que o primordial em tudo é o controle mental, é o psicológico. Você tem que estar alinhado nisso daí. Você alinhando nisso daí, aí entra o lado de técnicas para a sobrevivência, né? Que aí entra ali, você tem que ter pelo menos uma noção de como coletar uma água, buscar uma água e também saber purificar essa água, entendeu? Aí entra aí a técnica de saber fazer um filtro pra filtrar e uma pra purificar. Isso aqui é diferente, né? O filtro, ele filtra, ele elimina as impurezas da sujeira, eu ali elimino um pouco do odor, mas ele não elimina 100% dos patógenos, que só é eliminado com a fervura da água, entendeu? Então, tipo assim, eu posso saber coletar uma água, mas eu tenho que saber esses dois princípios aí, né? Que é filtrar e purificar. Aí, tirando a água, entra aí outros elementos, né? Que você tem que ter prioridade. Tem gente que, depois da água, julga o fogo ser primordial. Eu até fiz uma tatuagem recente esses dias com esses quatro elementos pra mim. Na minha ordem, é a seguinte, primeiro eu busco água, porque eu não posso estacionar, montar um abrigo em algum local sem antes ter uma visão de uma água. Porque se eu monto um abrigo de qualquer jeito, digamos que daqui a pouco eu vou achar minha água, minha água tá a dois quilômetros. Então, primeiro eu tenho que buscar a água. Busquei a água, aí tem gente que vai pro fogo. Eu vou pro abrigo, porque depois que eu busco a água, eu tenho que ter um local pra me poder preparar pra me receber o fogo. Entendeu? Ah, o abrigo é só pra proteger você? Não, às vezes, dependendo do ambiente, eu preciso fazer um abrigo pro fogo. Entendeu? Aí depois vem o fogo, que é fundamental pra ferver a água, pra se aquecer, né? E eliminar, afastar alguns bichos. E só depois a comida. Então, na minha ordem, seria aí, uma água, abrigo, fogo, e depois eu vou atrás do alimento. Né? Esses são os conhecimentos mínimos, né? Que a pessoa tem que ter do que buscar. Aí depois vai entrar, obviamente, né? que são algumas técnicas, né? Se a pessoa não tiver conhecimento de como buscar um animal, de seguir uma caça, olhar, fazer uma armadilha, entendeu? Você vai ficar lá, vai ficar vegetando, cara. Entendeu? Né? Aí, se for numa situação de sobrevivência ali, é, que uma pessoa tá esperando um resgate, né? Ela, ela vai ficar ali vegetando até o resgate chegar. Entendeu? No desafio, você pode ficar ali vegetando 21 dias, cara, porque você sabe que vai acabar, mas e numa sobrevivência que você não sabe quando que o socorro vai vir? Então, você tem que estar preparado pra isso também, porque você tem que se preparar pra ficar o maior tempo possível até o socorro chegar, entendeu? Então, pra sobrevivência em si, você tem que ter o controle psicológico, né? Porque não adianta ter conhecimento se não tiver o controle de você mesmo, da sua mente e depois alguns conhecimentos que isso aí as pessoas podem adquirir, não precisa estar todo dia no meio do mato, mas, pô, dá uma pesquisada na internet, olha alguma coisa sobre armadilha, entendeu? Existem tantas armadilhas simples que você consegue fazer, tá ligado? Que são eficazes, olha um pouco sobre como purificar uma água, entendeu? Vamos fazer um abrigo. Cara, eu acho isso aí fundamental, não só pra quem gosta, entendeu? Tem gente que acha que isso é só pra quem gosta de estar no meio do mato. Não é, cara. Porque isso pode acontecer em qualquer momento, cara. Às vezes, você pode estar aí, igual, vocês lembram do caso aí de umas crianças que ficaram perdidas na mata? Tinha até bebezinho, velho. Vocês lembram? Aqui? Na região ou no Brasil? Cara, deixa eu lembrar quanto que foi isso, velho. Cara, eu não lembro, não. Ultimamente, depois eu vou pesquisar e eu mando pra vocês. Tô com fit cinco meses e não dá pra ver muita coisa. eram umas crianças, tá ligado? Tinha até nenenzinho e, pô, um molequinho conseguiu cuidar ali das criancinhas, tá ligado? Eles ficaram, pô, vários dias, velho. Entendeu? Então, isso pode acontecer com qualquer um. Você tá indo fazer uma parada, você se perder na mata, então, se você não tiver conhecimento nenhum, entendeu? Ah, eu não fico em mato, mas tô indo de avião, avião deu pano em algum lugar, você vai precisar, velho. Entendeu? Então, acho que isso daí é legal todo mundo aprender um pouquinho. Não precisa ir. Tem gente que acha que você vai aprender isso, ah, vou pro largado pelado. Não, não é só pra isso, não, cara. Isso é conhecimento. Conhecimento é liberdade, cara. Conhecimento é poder, velho. Você, quando você tem conhecimento, você vai mais longe de qualquer coisa, velho. Sim, não, com certeza. Então, eu acho que se a pessoa estudar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre sobrevivência, vai ver que ela é útil pra várias ocasiões, não só pro desafio que eu participei.